Para abrir uma guarda e se comportar em uma guarda fechada, principalmente, eu tenho equilíbrio feito pelos meus joelhos separados, uma boa postura e bloqueio. Se eu tiro uma mão, eu devo ter a outra bloqueando. Do contrário, eu vou permitir que o meu oponente me quebre mais a postura com facilidade e quando ele não quebrar minha postura, ele vai subir. E isso é ruim. Perfeito. Então, galera, equilíbrio, postura, bloqueio. Base, postura, bloqueio. Bom, vou começar fazendo uma abertura simples, onde eu tenho as minhas mãos aqui na altura da faixa do netão ou na calça na altura do umbigo. E eu vou simplesmente usar a escora que eu bloqueio e vou andar para trás. Vou abrir essa guarda, abri. Bom, nesse primeiro movimento, eu vou manter o bloqueio e vou simplesmente baixar uma perna dele. Vou passar por cima da perna. A mão pode ficar no bloqueio, pode já jogá-la aqui do lado com o apoio, palma da mão no chão. Passei uma perna. Antes de eu soltar a pegada do joelho, eu vou passar outra perna. E aí, eu tenho as mobilizações. Esgrima, braço dominado, leque ou 100 quilos. Uma perna esticada, abraçando a cabeça ou as duas dobradas. O importante é saber trabalhar bem a estabilidade e sentir também que momento você vai esticar uma perna a outra ou dobrar as duas. Vamos abrir novamente a guarda com a abertura simples. Jogo as duas mãos juntos para fora. Caso eu tire uma e deixe uma, perigo de triângulo. Vai. Ó. Beleza. Depois de abrir a guarda, eu emborco as duas. Vamos a passagem mais simples, que é colocar uma das palmas das minhas mãos no chão. Então, se eu for usar a direita, eu cruzo ela e boto ela lá do outro lado. Palma da mão no chão. Passei a guarda. Às vezes, você quer jogar e seu oponente já está esperto aqui. Ele já não deixa você jogar muito. Então, você vai precisar ajustar a mão esquerda. Abre a bola dele. Eu vou com a direita bem lá em cima. Quanto mais lá em cima for, mais pressão vocês vão ter aqui. Depois de afundar a mão na bola, eu vou recolher meu cotovelo. Tá? Vou começar a caminhar para o lado que eu estou afundando a mão aqui na bola. Então, essa mão esquerda vem para a faixa aqui ou para a calça. Eu venho girando o corpo. Abro minha base esquerda. E venho amassando. Venho amassando como se eu fosse jogar a perna do netão no ombro dele aqui. Aqui, olha. Amasso e passo. Obrigado.